Senhor presidente, apresados, colegas, na verdade, gosto mais de falar e falo com um pouquinho só de conhecimento da saúde, especialmente saúde pública. Segurança não é a minha praia, mas eu sou deputado e, naturalmente, nós 30 deputados também temos a nossa opinião. Eu quero lamentar o que vem acontecendo e dizer que, nesse momento, não tem ninguém ganhando nada. Muito pelo contrário, todos estão perdendo, especialmente aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que se foram sem ter culpa de nada. É um momento triste para o Estado, que, com certeza, isso vai passar e não deveria nem ter começado, mas a vida é assim. Vim falar um pouco sobre saúde, uma preocupação muito grande. No final de semana, eu estou tentando falar com o secretário, Ricardo de Oliveira, não estou conseguindo, ele deve estar em reunião ocupada, porque ele sempre foi e é, continua sendo um secretário muito atencioso, nunca deixou de atender um telefonema de nenhum deputado, mas eu venho com uma preocupação, porque eu acompanhei uma pessoa da família em Cachoeiros, no final de semana, e lá reuni com a direção da Santa Casa, com o padre Evaldo, e com a direção fiquei preocupado, porque a maternidade da Santa Casa, de Cachoeiros, está com aviso prévio que vai fechar dia 28 de fevereiro. Eu realmente fico preocupado mesmo, porque Santa Casa, de Cachoeiros, é referência no sul do Estado, não só para a obstetrícia, mas também para toda a especialidade, Cachoeiros é referência. Então, nós precisamos ver. Realmente, peço socorro ao secretário, ao governo do Estado, porque, segundo a informação, é que a maternidade está dando um prejuízo hoje, 400 mil reais por mês, e não tem como fazer milagre, não pode dar pedalada, não pode fazer nada a não ser fechar suas portas. E as crianças vão nascer onde? É o apelo que eu faço, com o máximo de respeito ao secretário, conheço a sua atuação, a sua seriedade, o seu desejo de acertar, e tem feito na maioria das vezes, mas eu tenho que externar aqui, para Cachoeiros do Primeirinho, minha terra, onde eu nasci, essa é a preocupação. Com relação à Vila Velha, já foi dito hoje aqui, a deputada Liana também lembrou, o trabalho da Guarda Municipal, orientada e dirigida pelo Coronel Celante, que fez um trabalho excelente, inclusive aparecendo até no cenário nacional, no Jornal Nacional, pelo trabalho que a Guarda Municipal de Vila Velha tem feito. Parabéns também, extensivo, naturalmente, o maestro de toda essa orquestra, é o prefeito Marques Filho, e eu dou os parabéns ao prefeito e à sua equipe de segurança nesse momento. Eu venho aqui com uma preocupação, deputado da Vitória, é falar mais uma vez sobre a questão da férmula amarela, que continua acometendo muitas pessoas e matando muitas pessoas ainda. Então, é preciso que alguns políticos também que vêm falar alguma coisa que não é dessa forma. Tem que vacinar a população toda, não pode vacinar a população toda. Eu já disse aqui, na última sessão que tivemos aqui semana passada, até escrevi aqui, vacina previne, mas vacina mata. Então, é preciso que tenha cuidado com relação à vacina. Algumas pessoas não podem tomar vacina, porque a vacina mata. As gestantes, vou dizer aqui algumas contraindicações. Criança com menos de quatro meses de idade não pode tomar vacina contra a férmula amarela, que tem o risco de encefalite viral. E, para quem não sabe, a vacina é feita de embrião de ovos. Gestante em razão do possível risco de infecção do concepto. Também não pode tomar. Pessoas com imunodeficiência resultantes de doença ou de terapêutica. Ou seja, infecção pelo HIV, AIDS, neoplasia em geral, incluindo leucemias e linfomas. Não podem tomar a vacina. Uso de medicação ou tratamento imunossupressores. Corticoide, quimioterapia, radioterapia e outros. Porque, quando toma imunossupressores, realmente a pessoa que tem transplante tem que ter esse cuidado, abaixa o nível de resistência ou de defesa orgânica. Disfunção do timo. É uma glândula que nós temos na região do pescoço e que tem contraindicação também quem tem essa síndrome de digiorge ou timoma. Pessoas que tenham alergia a ovos. Quem tem alergia a ovos não pode tomar vacina. Porque a vacina é preparada com embrião de ovos. Usando a eritromicina, o antibiótico também, que faz parte da composição da vacina. Não pode tomar. Então, se você estiver tomando eritromicina também, que já foi muito mais usado em outros tempos para tratamento de infecção de pele. Infecção superficial. Não pode tomar vacina. Então, na verdade, quem tem alergia também a gelatina não pode tomar vacina porque... Quem tem alergia a gelatina não pode tomar porque... Na composição da vacina tem gelatina também. E reação alérgica prévia à vacina. Eu fiz questão de fazer esses registros que algumas pessoas ficam fazendo discurso que têm que vacinar a população toda. Não pode vacinar a população toda. Tem contraindicação. E se você tiver uma contraindicação dessa, pensando que você vai ficar imune à doença, você poderá morrer. Então, é preciso que tenha esse cuidado. E lembrar também, tem gente aí matando macaco. Os macacos são nossos aliados. São marcadores da doença. Porque é preciso que a gente defenda os macacos. Porque ele mostra que a doença está presente. E ele tem o hábito, principalmente, de viver na copa das árvores, no alto, onde o mosquito tem predileção de procriar e sobreviver lá. Então, eu quero fazer esse registro e dizer, mais uma vez, que nós lamentamos muito o que tem acontecido e que, com certeza, nós queremos só ajudar para acabar esse impasse e na melhor forma possível. Ninguém aqui tem desejo para o caos. Ninguém. É muito triste você ver a insegurança, as pessoas sendo assassinadas, você preso dentro de casa. Então, eu lamento e quero me colocar à disposição de todas as autoridades para ver o que nós podemos auxiliar para diminuir o sofrimento da população. Todos estão perdendo, especialmente o inocente, que não tem nada com a história. que não tem nada com a história. Então, eu vou fazer o que nós temos aqui.